E olha, a polícia vai fazer uma operação, uma super-operação, quatro dias de trabalho. Hoje teve reunião na Secretaria de Segurança Pública para trazer as informações a respeito de como é que vai ser esse planejamento. O planejamento já começou, hoje houve um encontro envolvendo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil. Então, equipes que estão sendo montadas para fazer esse trabalho. Eu vou trazer as informações ao vivo com o Tiago Mello a respeito do assunto. Tiago, operação já com data para início e realização, Tiago? Qual é o foco, qual é o objetivo dessa operação? Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. É a operação Silêncio e Paz após o impacto nesse primeiro final de semana, que abrangeu aí sexta, sábado e domingo. A Secretaria de Segurança reúne os principais agentes envolvidos para articular uma nova edição que já vai ter início amanhã. Com foco na fiscalização de locais de grande aglomeração de pessoas, onde existe venda de bebidas alcoólicas e onde há indício de irregularidade, perturbação de sossego. Tudo isso sendo fiscalizado. Agora a gente vai conversar com o chefe do DGO da Polícia Militar do Piauí, Departamento Geral de Operações, Coronel Jacques Calvão, vai nos trazer mais informações. O que muda, Coronel, com a operação que já vai ser iniciada amanhã, portanto tem mais um dia de fiscalização em relação à semana passada? Boa tarde. A gente quer tranquilizar que, na verdade, todas as nossas operações que já existem, elas continuarão. O nosso serviço ordinário não sofrerá nenhuma baixa. O que está havendo, sim, até por uma determinação da Secretaria, que desde o final de semana passada, nós temos intensificado o policiamento em cima dessa ocorrência que tem crescido, que é a perturbação do sossego alheio. Então a operação Silêncio e Paz, ela visa exatamente isso, é levar a tranquilidade, é levar a paz para aquelas comunidades que têm sofrido com esse crime, perturbação. E as forças se uniram, todos os órgãos de fiscalização, como as polícias civis, militar, bombeiro, estamos unidos para exatamente fazer cumprir a determinação da Secretaria de Segurança, com o Comando Geral da Polícia Militar, em efetivamente partir para esses locais que têm causado esses problemas e combater, orientar e fazer naqueles casos necessários as prisões, as apreensões. Podemos citar que no final de semana só celulares com restrições foram mais de 50 celulares. Nós tivemos ali veículos com restrição nesses locais, então a gente entende que a população que está sofrendo com isso é muito maior e não pode sofrer com esse tipo de agressão. É um crime ambiental, inclusive. Então, todos os órgãos unidos, as forças unidas, para levar essa tranquilidade à população. Quais as regiões vão ser fiscalizadas? Nós começamos em alguns pontos, algumas regiões, no final de semana passada, mas como você disse, está sendo ampliado. É uma operação que ela deve se estender por todo o Piauí. Já nesse final de semana, nós já abrangeremos todas as áreas de Teresina. Nossas equipes foram reforçadas. A determinação do secretário de Segurança é que, para todas as áreas terem o mesmo atendimento, que a gente possa estar contemplando a cidade inteira, como eu disse, inclusive com o interior. Algumas cidades que, infelizmente, também convivem com esse problema. E como nós temos percebido, as informações que nos chegam é que é um crime. E a determinação da secretaria é exatamente essa, combater em todas as áreas. Nesse último final de semana, chamou a atenção o número de estabelecimentos que terminaram fechados por funcionarem sem alvarás. Isso está sendo comum? Essa questão da perturbação do sossego, o som alto, o consumo de bebidas alcoólicas por menores, está vinculado diretamente a esses estabelecimentos que funcionam ilegais? Infelizmente, como você disse, é percebido que alguns estabelecimentos funcionam sem as formalidades legais. Uma delas é a questão de alvará, a questão de licença do corpo de bombeiro. Então, infelizmente, nesses locais que fiscalizamos, encontramos ali menores consumindo bebida alcoólica, inclusive com venda de droga em algum local. Como eu disse, encontramos veículos com restrições, encontramos mais de 50 celulares com restrição de roubo e furto. Então, infelizmente, nesses locais onde há a perturbação da ordem pública, há também o cometimento de outros crimes. E é isso que nós estamos focando e é isso que nós vamos combater. No interior, já estão definidas as cidades, coronel? Nós já temos aí, inclusive, contato com as três grandes regiões que são localizadas no interior, para que a gente possa estar fazendo esse mapeamento, orientando as pessoas sobre isso e fazer também esse trabalho de fiscalização e, se for o caso, detenção, prisão e apreensão nessas outras cidades. Aí você pode citar aí as maiores cidades como Parnaíba, Picos, Floriano. Mas, assim, a intenção nossa é que esse silêncio e paz se estenda por todo o Piauí. Qual é o impacto que se tem em uma operação como essas na redução de outras ocorrências? Nós tivemos aí, nós podemos dizer que já nesse final de semana aí, nós já temos como garantir que tivemos uma grande redução em roubos e furtos, apreensões de armas, tivemos a redução em furtos de veículo. Então, é uma operação que ela visa combater um tipo de crime, mas que, consequentemente, ela acaba colaborando para a redução de vários outros crimes. Muito obrigado, coronel Galvão. Portanto, Joelson, a operação ganha mais um dia, Operação Silêncio e Paz, diversas forças da segurança pública envolvidas e aqui na capital o trabalho já começa amanhã, quinta-feira e vai se estender até o domingo. Obrigado. 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 Obrigado.